Bom, nós tínhamos definido alguns objetivos. Aumentar o número de votos, aumentar o número de eleitos, aumentar o número de presidentes de Câmara e reduzir a diferença para o Partido Socialista. Esse resultado conseguiu tudo isto. Mais votos. Tivemos mais votos e tivemos mais votos, particularmente nos centros urbanos. É notório em Lisboa, é notório no Porto, é notório em Setúbal, é notório na Amadora, em Loures, em Sintra. Nós tivemos mais votos nos centros urbanos, justamente onde diziam que não íamos ter, onde só ganharíamos uma ou duas câmarazitas lá no interior. Temos muitos mais eleitos, esta hora não é possível dizer quantos, mas muitos mais vereadores e muitos mais eleitos de junta de freguesia. conseguimos também mais implantação e conseguimos um PSD mais forte. É inequívoco. O que dá para deduzir facilmente que estamos em muitas melhores condições de ganhar as eleições de 2023. Um abraço. Tchau.